Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. 2017 começa sem cobrança extra na conta de luz. A bandeira tarifária em janeiro vai continuar verde. Quem tem as informações para a gente é a repórter Thaisa Dias. Oi, Thaisa, boa tarde. Olá, Malu, boa tarde. A bandeira verde significa que a energia gerada no país nesse momento tem baixo custo e não há a necessidade de cobrança de taxa adicional. Segundo o relatório do Operador Nacional do Sistema, ONS, a manutenção da bandeira verde é consequência das boas condições hidrológicas. Isso significa que tem chovido o suficiente para manter abastecidos os principais reservatórios de água do país. E a energia hidrelétrica é mais barata que a energia térmica. Neste mês, a térmica acionada produz energia a um custo menor que o máximo estabelecido para a bandeira verde. Malu, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. E agora nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, porque a repórter Paola de Hort tem as informações sobre o novo salário mínimo que está em vigor desde ontem. Oi, Paola, o valor passou aí de R$ 880 para R$ 937. É isso mesmo, Malu. Olha, esse reajuste vai proporcionar um aumento de R$ 38,6 bilhões na massa salarial do brasileiro. Esse valor corresponde a 0,62% do PIB. Segundo o Ministério do Planejamento, o novo salário mínimo é calculado, levando em consideração o crescimento do PIB de 2015. Como em 2015 houve uma recessão e houve uma retração de 3,77% no PIB, então é calculado, segundo a Lei Geral da Previdência Social, como se o crescimento fosse zero. E acrescido dele, vem aí o cálculo da inflação medida pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que segundo o Ministério da Fazenda, deve fechar 2016 em 6,74%. O Ministério do Planejamento lembrou os efeitos positivos do aumento do salário mínimo, no crescimento da economia e no crescimento do consumo no Brasil para 2017. Malu. Obrigada, Paola, pelas suas informações. E o mercado financeiro aumentou levemente a projeção de inflação para este ano, apurada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Vamos ver aqui no telão, a estimativa para inflação neste ano, em 2017, aumentou de 4,85% para 4,87%. Já para 2016, a estimativa caiu de 6,40% para 6,38%. Foi a oitava queda seguida do indicador oficial da inflação. E sobre o crescimento da economia, as estimativas não foram alteradas desde o último levantamento e mostram aí uma retração de 3,49% na economia em 2016 e um crescimento de 0,5% em 2017. Os dados estão no boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, com base em informações do mercado financeiro. E já começou o alistamento militar deste ano e pode ser feito pela internet em quase todos os estados brasileiros. Jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2017 devem se inscrever até o último dia útil do mês de junho. O alistamento online deve racionalizar o processo e evitar deslocamentos desnecessários até as juntas de serviço militar. Após o alistamento, o jovem será informado sobre a data de apresentação no quartel onde será selecionado ou dispensado. Os documentos necessários são certidão de nascimento ou carteiras de identidade, de motorista ou de trabalho, comprovante de residência e uma foto 3x4 recente. Repelentes, telas, todo cuidado é pouco para se proteger do mosquito Aedes aegypti. No caso dos repelentes, tem que ficar atento ainda a qual produto está sendo usado na pele. E para ajudar nessa escolha, a Anvisa e a Secretaria Nacional do Consumidor prepararam um boletim com orientações. Férias, verão, sol, calor. Quem não gosta de clima assim, né? Mas não é só a gente que gosta, não. Neste período do ano, um pequeno mosquito no tamanho mais grande vilão do homem costuma aparecer. Responsável pela dengue, febre chikungunya e da Zika vírus, o Aedes aegypti vem causando preocupação. Para se ter uma ideia, em 2016, de acordo com o Ministério da Saúde, quase um milhão e meio de casos prováveis de dengue foram registrados no país. 145 mil casos de febre chikungunya e 126 mil casos de Zika vírus. Para combater este inimigo do homem, muita gente recorre a repelentes, inseticidas, aparelhos elétricos, óleos, luzes, enfim. Tem até quem use álcool com ervas. E de olho nisso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Cidadania prepararam um boletim que ajuda na melhor escolha dos produtos para proteger a saúde. Principais orientações com relação ao Código de Defesa do Consumidor da Secretaria são que o consumidor atente as informações do rótulo, que devem ser claras e precisas. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que devem ter todas as informações constantes e que observem, o consumidor observe, se tem o registro da Anvisa no produto. Quem mais sofre neste período são as mulheres grávidas, que desde abril de 2015 estão tendo que aumentar os cuidados, pois o Zika vírus é responsável por uma doença causada no feto, a microcefalia. Dependendo do momento que tem o contágio da doença, a gente vai avaliar as sequelas para o feto. Então, os estudos falam que quanto mais precoce for essa contaminação, mais sequelas os bebês vão ter e que a sequela, independente do momento da contaminação, ela é progressiva, ela vai persistindo até depois do nascimento. Então, assim, a gente tem que, primeiro, combater o vetor e, segundo, como a gente não consegue combater 100%, ter um cuidado com a picada do inseto, se existir um inseto. Estamos chegando aqui na casa da Laís e do Bruno, eles que estão casados há pouco mais de um ano e meio e, desde o início, os cuidados para engravidar de forma saudável fez parte da rotina do casal que aguardam ansiosos a chegada do Benjamin. A gente colocou tela na casa inteira, vive com repelente, com a luz de mosquito, isso tudo, mas é uma preocupação diária, acho que para toda grávida hoje em dia. O que é que fazer, para ver se a gente está fazendo as coisas certas e cada vez que a gente vê o bebê, que está tudo certo com ele, é um alívio. E o boletim com as orientações de como prevenir as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti está disponível no site da Secretaria Nacional do Consumidor. E nós voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto